O que seria da tua beleza se eu fechasse os meus olhos pra você? O que adiantaria essa tua ideologia se sofrer a liberdade, se transformasse em opressão? Escute meu silêncio, talvez você nem tenha percebido, eu te quis também. Se ao menos eu pudesse te mostrar que o inferno tão solto, você não quis me cuidar. E o tempo escuro não falou. Vou sair pra ver o sol. Vou desistir de ver que eu não sou feliz. Vou sair pra ver o sol. Deixo a porta até que se quiser voltar, mas vai bater pra cá e consigo viver só. A sua visão que me ensinou a ser mais forte a qualquer lugar, eu vou sem medo. Você não quis me cuidar. E o tempo escuro não falou. Você não quis me cuidar. E o tempo escuro não falou. Você não quis me ouvir falar de nós. Vamos lá. 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 O que é isso? Obrigado.